Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser o vídeo de favoritos do ano 2017. Não fiz os favoritos de dezembro, porque achei que devia fazer aquilo que mais interessante foi durante o 2017. Eu fiz sempre os favoritos, todos os meses, mas estes acabam por ser produtos que eu recompraria. E há alguns aqui eu já comprei. Estes vai ser de maquiagem, este vídeo vai ser de maquiagem, e depois farei um de cuidados de corpo, rosto, cabelo. Ok? Vou começar por vos dizer qual é o meu verniz. Este verniz é um verniz um bocado raro. É o VIP da Cliché. Quem vira assim, ele é verde, mas é verde com reflexos roxos, e depois tem glitter de várias cores. Ele é muito giro, realmente é uma cor fora do lugar. Eu tinha na minha coleção e acho que nunca o tinha usado. Bom, vou começar, porque ainda são muitos, e estes vídeos normalmente ficam bastante longos. Se um vídeo mensal fica de 30 minutos, vamos ver como é que fica este. Bom, vou começar por bases. Bases, eu este ano tive duas que eu gostei imenso. Uma de gama baixa, outra de gama alta, e agora vou fazer produtos de gama baixa e produtos de gama alta, portanto, os económicos e um pouco mais caro, mas isto se ia dar muito, não é muito trabalho, mas ia ter que dividir os vídeos, e assim misturei tudo. Portanto, de gama média, a baixa foi esta base de 24 horas, made to stay, make-up da Catrice. Se vai em metade, adorei. É uma base de cobertura alta, que fica uma pele perfeita, é uma cobertura de média a alta, e é uma base mais para o mate. Quem tiver pele seca, é capaz de não ser a base mais adequada, porque ela realmente é uma base que tende a diminuir a oleosidade do rosto. Ela também tem propriedades antioxidantes, sendo já considerada uma base de tratamento. Tanto a base como o pó. Eu gostei imenso também do pó, mas eu não trouxe o pó para aqui. Portanto, é uma base que eu recomendo a experimentarem. Não me remarcou os poros, não acumulou nas minhas linhas de expressão, mas eu também tinha o cuidado de, nas minhas linhas de expressão, tanto abaixo dos olhos, como aqui na testa, colocar um pouco de pó, de modo a que não marcasse tanto. Portanto, aí eu tive de ter esse cuidado. Uma base de longa duração, também, é a All Nighter, da Urban Decay. Para quem se perguntei, aqui, esta base dizem que é resistente à água, e, realmente, ela é resistente ao suor. Eu notei isso durante o verão, porque eu usei-a muito no verão. Aliás, foi a minha base quase do verão todo. Ela diz que tem uma duração de 24 horas. 24 horas, não sei, mas tem uma duração de 8 a 10 horas. Isso tem, portanto. E a minha cor é o 10, Nude Beige. Aqui é o All Nighter. Também é uma base de longa duração. É uma base, também, de cobertura à média a alta. E diz que também é resistente à água. A minha cor é 2.0. É de pump, também é como aquela. E eu gostei imenso. Portanto, também é uma base que fica muito, muito bem no meu rosto. É mais... Tenho de terem atenção que a All Nighter tem tendência a oxidar, pelo menos na minha pele. Eu trouxe para testar a 3, a 2,5 e teve que ser a 2. Porque ela realmente é uma base que tende a escurecer. Mas eu gostei porque ela acaba por dar um rosto, não aquele mate excessivo, sabem? Mas que faz com que pareça que o nosso rosto está de veras com a luz natural dele. Eu, pelo menos, achei. Gostei imenso e é uma base que eu recomendo. Na realidade, estas bases são é caras. Mas eu gostei e eu uso. Depois, como primer... Então, o de gel, não trouxe para aqui e tive 2 primers que realmente tenho que destacar. É o da Revlon, o Photo Ready, que, como veem, está bastante usado. É uma espécie de creme, tem uma textura bem fininha, que corrige, por exemplo, os poros, que eu não tenho muito dilatados, porque faço máscaras e faço limpeza, é bastante intensa, mas deixa aquela textura de pele suave, bonita, sem ser com aquela textura que muitas vezes as pessoas não gostam, que é siliconado. Ele não é, portanto, deixa uma pele bastante, bastante bonita. Por outro lado, tenho o da Catrice, o Prime & Fine, o Beautifying Primer, que é um primer de longa duração, é rosinha e dá luminosidade à pele. Este primer, tanto colocado, pode ser misturado na base ou noutra textura líquida que queiram, até no próprio corretor, se acharem que precisam dessa luminosidade. Não tem brilho, portanto, não é um primer que se veja o brilho como se fosse uma sombra, não. É uma luz natural, uma luminosidade natural. Eu gostei imenso, usei-o quase todo o ano e tanto que voltei a repetir, porque a embalagem que eu tinha era a preta e gostei imenso. Compensa muito o dinheiro. E eu também tenho desta mesma gama, mas o que é dourado. Portanto, são primers muito bons e a preço bastante reduzido que existem no mercado para vocês testarem. Tenho, não trouxe para aqui, mas vou-vos falar dele, que é exatamente o corretor de olheiras da Flor Mar. Eu adorei o corretor da Flor Mar. Aliás, eu já comprei, não trouxe para aqui, esqueci-me dele, mas tenho-vos a dizer que o corretor da Flor Mar, o de, que é parecido com o Gloss, eu gostei imenso, tenho muito bem com esse corretor. Ele corrige, ele ilumina e ele não acumula nas linhas de expressão. Portanto, eu gostei muito da Flor Mar e gostei muito deste, da Inglot, que tem, olhem, gostei tanto que está quase, quase no fim. É o Pesco, a cor Pesco, que para fazer a pré-correção das minhas olheiras. Gostei imenso, é um produto que eu recomendo e tem, assim, em embalagem, embora vendam em separado o próprio Godez, do corretor. E eu gostei imenso deste produto, portanto, e certamente que vou continuar a usar porque não acumula também nas minhas linhas de expressão, acaba por corrigir imenso logo como pré-corretor e quando eu vou colocar a base, já só necessito depois de um corretor e iluminador na zona da olheira, o que para mim é excelente. Um outro produto que eu tenho a destacar, porque testei muito de esposa este ano, mas um que eu continuo a usar para selar essencialmente o corretor, é o Prime Set da Goste. É uma base, é primer, é um fixante, matificante, é um finalizador, ele é tudo em um. Portanto, vocês podem usar, antes de colocação da base, por baixo, quem tiver a pele muito oleosa, depois colocam a base. Podem utilizar para fixar o corretor, podem utilizar para fixar depois toda a base que eles queiram, ao fim e ao cabo, considerar para assentar essa base, ele é excelente. É um pó solto, muito, muito, muito fininho, uma textura muito fininha. Esta embalagem traz 7 gramas, portanto é muito produto e é um pó que acaba por ser, não é gama média, não é gama alta, é uma gama média, ele custa aproximadamente 14 euros, 15 euros, portanto muito bom e tendo em conta que tem 7 gramas de produto. Bom, agora indo para aqui, em termos de, 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 iluminadores. Iluminadores, iluminadores, meninas, eu, ah, eu também quero vos falar, não, antes do iluminador, quero falar de um corretor que é o da Bobbi Brown, é caro, muito caro, é gama alta, é gama alta, este é o Extra Light Pitch Bisc, é um rosa, é cor de rosa, mas eu adoro este corretor, este corretor já tem ser incorporado na sua composição e ajuda a atenuar as linhas de expressão, assim como a hidratar a zona da olheira. Eu não vou ficar já sem este produto, embora seja caro, mas ele diz que é um Intensive Skin Serum Correta, portanto, da Bobbi Brown. Onde é que existe Bobbi Brown aqui? Existe em Lisboa, no Colombo, ok meninas, portanto. Agora sim, é que vou passar então para os iluminadores. Iluminadores eu tenho vários, não consegui ficar por um, tenho mesmo vários e achei que devia falar deles. Então vou falar de uma paleta que é bastante acessível, que tem oito iluminadores, que é a Makeup Revolution Ultra Pro Glow. Ela é assim, as cores que vocês estão mesmo aí a ver. Vou só mostrar-vos a pigmentação aqui de dois ou três, para vocês terem a noção, embora já ela tenha já aparecido em vídeos meus de favoritos, olhem. Excelente pigmentação, uma excelente durabilidade, trabalham-se muito bem, ficam muito bonitos no rosto, portanto, muito, muito bons. Não é nada do que eu trago hoje, eu hoje sou um produto escritivo a testar novos no rosto, só a paleta é que vai ser a que eu tenho aqui. E o que é que eu tenho mais? Tenho um iluminador líquido da Flor Mar, que não podia deixar de não falar dele, que foi da gama Artipop, e esta cor é a cor número 1, diz que é para agitarmos antes de usar, e é uma cor linda, 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 linda. Eu vou-vos fazer aqui swatches, podes aí misturá-la na base, que também fiz isso, e de vez em quando faço isso, porque eu gosto, já vos disse, eu gosto de usar os produtos até à exaustão. Olhem, esta luminosidade, eu não coloquei aqui iluminador, acho eu. Isto dá uma luz espetacular, isto dá uma luz no rosto, de pele saudável, de pele bonita, pronto. Depois, apaixonei-me por um do que comprei na Sephora, que é da Beca, que é o iluminador líquido, que eu tenho utilizado imenso até com outros iluminadores em pó por cima, portanto, é o iluminador líquido da Beca, na cor Opal, e o iluminador em pó também da Beca, de Opal. Olhem ali, já o fundinho a aparecer. Eu adoro este iluminador, é um iluminador que deixa qualquer pele maravilhada, qualquer pele, não é um iluminador assim excessivo, é um iluminador intermédio, ok? E então eles, os dois, fazem uma dupla fantástica, o líquido com outros iluminadores quaisquer fazem a perfeição, e ele sozinho, o em pó, é assim, aquela coisa média de subtil. Portanto, foram os produtos que eu achei que os deveria falar em termos de iluminadores. Depois, tenho aquilo que eu chamo a minha indecisão, que foi em relação aos blushes. Tive bastante indecisa, mas houve um de gama baixa que eu tive que usar logo para completar este vídeo, que é um casino da W7, ele traz três blushes, embora digam que este aqui é um bronzer, para mim é blush, e aqui um iluminador. Eu adoro estas cores, estas cores são bastante pigmentadas, bastante duradouras, e têm um acabamento fantástico. Olhem, o iluminador e as três cores. O iluminador, inicialmente, acho que já vos disse isto em vários vídeos, que inicialmente parecia que tinha, na primeira capa do iluminador, parecia que tinha pigmentos de brilho mesmo, shimmer, mas não. Depois desapareceu a primeira capa e ficou fantástico, olhem, são estas cores aí. Ele trabalha-se também muito bem, ele dura imenso tempo e preço-qualidade excelente. O casino da W7. Depois de gama alta, para mim foi uma novidade, que, segundo a marca Urban Decay, é uma edição limitada, que é a paleta cuja Michel Vesquiat, que tem o coisinho, tem o espelhinho, e tem dois iluminadores, um contorno e... dois iluminadores não, dois blushes, um contorno e um iluminador. Fantásticos também, muito sedosos, muito fáceis de trabalhar, com uma pigmentação extraordinária, e que também fizeram as minhas delícias após a sua compra, quando estava indecisa, era sempre eles que o iam buscar, porque na realidade também são excelentes produtos. É evidente que o preço de 1 dá para comprar 10 da Urban Decay, preço de 1 da... ou melhor, ao contrário, 1 da Urban Decay dá para comprar 10 da... da W7, portanto, acaba por ser muito caro, mas são, como é que eu ia dizer, blushes que eu gostei, gostei da qualidade, gostei da textura, e pronto, tive a hipótese de comprar, quem não puder comprar, é evidente que tem no mercado outros mais acessíveis, como eles que eu estou a mostrar. Depois, vou passar para máscaras de pestanas. Máscaras de pestanas, eu tive duas que falei imensamente, durante o ano 2017, que foi o caso da Extra Scoop de Volume Máscara, da Kiko, portanto, esta é a da Kiko, eu usei duas durante o ano que passou, adorei, adorei a consistência, adorei a durabilidade da própria máscara, eu ao fim de 6 meses tinha a máscara gasta, porque eu usei non-stop, a prova de água é mesmo a prova de água, e realmente fazia-me um pestanão espetacular, eu tenho duas de stock, porque realmente adorei, face a nenhuma máscara que eu tivesse gostado anteriormente, da Kiko. E outra que adorei e já voltei a comprar mais, para deixar em stock, foi a Paradise Static da L'Oreal. Portanto, são máscaras que custam 8 euros e pouco, ou 9 euros e pouco, tem assim este aplicador, é uma máscara de volume, mas que ao mesmo tempo acaba por dar curvatura nas minhas pestanas, e também tem uma duração muito boa, ao longo do dia ela mantém as pestanas no sítio. Portanto, gostei. É evidente que a da Kiko, em termos de saldos, quem puder comprar em saldos, excelente, foi o que eu fiz, a reposição para stock, foi feita a compra nos saldos, e assim guardei. Agora, uma outra que eu gostei imenso, foi a Falsis Push-Up Angel, da Maybelline, para as pestanas inferiores. Que ela é assim, portanto, tem um pincel fora do vulgar, é bem fininho, dá para as pestanas inferiores, de uma forma espetacular. Portanto, esta eu uso só para as pestanas inferiores, e adoro, adoro. Não me mancha a zona da olheira, não caem bocadinhos, nada. Agora, sombras. Eu tenho que falar de sombras, porque depois os batons vão ficar mais para o final. Portanto, vou falar-vos de sombras, duas sombras que fica maravilhada pela qualidade, que são da quem disse berenice. Tenho várias, até tenho uma paleta delas, mas a sombra que mais gostei, foi a sombra holográfica, marrones, marrones, que é esta, que é um esverdeado, mas que quando colocada, olhem, parece castanha, mas não é. Ela tanto pode ser castanha, como verde, como cinza. Consoante, vocês vejam. É uma cor lindíssima, e eu comprei-a por 2,50€, porque ela estava em saldos, e uma outra, que é a sombra holográfica azules, que consoante, vocês vejam, é roxo, é cinza, e é azul. Assim é azul, assim já é cinza, portanto, dependendo da forma como vocês veem. E, para trabalhar estas duas sombras, no côncavo, esta castanha, da quem disse berenice também, que é a marronzi, marronzi, que é um castanho, mais com fundo avermelhado. E ela, aqui neste meio destas duas, ficava excelente. Portanto, tinha que destacar, as sombras, da quem disse berenice. Uma outra sombra, que adorei, e que falei dela, algumas vezes, durante o ano 2017, foi exatamente, as sombras em creme, da H&M. Assim, estas sombras, as sombras em creme não, as sombras líquidas, da H&M. Esta é, Fluid Ice, Fluid, Whose Ice Color. E a cor é, a Wood Nipf. É um verde, também holográfico, que se trabalha, muito bem. Eu fiz, uso desta sombra, aqui há dias, num, num, vídeo para vocês, para verem, como é que eu trabalhava, esta sombra. Esta sombra, é lindíssima, dura, todo o dia. Eu coloco-a de manhã, às sete da manhã, chego a casa, às sete da noite, e ela está impecável. Portanto, da H&M, as sombras líquidas, são muito boas. Se as encontrarem agora, em saltos, aproveitem, porque são muito boas. Uma, uma outra sombra líquida, que eu, adorei pela pigmentação, adorei pela sua durabilidade, pela textura, e pela, forma como ela pode ser usada. Por exemplo, esta pode ser usada, tanto como sombra, como iluminadora, um iluminador. E eu gostei imenso, que são os Eye Paint, da L'Oreal, e eu comprei-os, em promoção, com 50% de desconto, e fiquei, de veras, isto, é, luz natural. Isto no olho fica lindíssimo, as cores todas que eu tenho, são muito bonitas. Esta cor é a 205, e, podem usá-la, como sombra, e como iluminador. Portanto, ela é fantástica, é versátil, é adoradora, tem uma textura, extremamente cremosa, ao passar, e ela seca, e fica no sítio. Depois, tenho-os a falar, de um, lápis, cajale, que é de goche, para a linha d'água, essencialmente, para a linha d'água superior, que, que existe mais dificuldade, a passar, e ele, como é muito cremoso, passa facilmente, e adere facilmente, à linha d'água, na linha d'água superior. Se usarem, na linha d'água inferior, têm que, o selar, com uma sombra, escura, mas na linha d'água superior, ele é fantástico, porque desliza muito facilmente, e é o Procajal da Goche, na cor preto, 001 Black, portanto, este, e é mesmo, preto, e aproveitando aquelas promoções, de, leve 3, pago 2, que foi o que eu fiz, portanto, vocês acabam por, encontrar, coisas muito boas. Ainda tenho aqui, para vos falar, um, um, eyeliner, e neste caso, é da Maybelline, que é o, Curvitude, que eu falei-vos dele, que adorei, este é o priminho pobre, da, é o priminho mais baratinho, da, do, da Kat Von D, eu tenho este, e o da Kat Von D, mas gostei imenso, e houve um dia, que eu chorei imenso, comecei, iniciei o meu dia de trabalho, a chorar, e terminei a chorar, e digo-vos, ele manteve-se, quase, quase, quase impecável, no canto interno, estava desvanecido, mas, o rabinho, ele manteve-se, muito bem, portanto, gostei imenso, tem uma boa performance, e realmente, trabalha-se muito bem, apesar de ser assim, na caneta, trabalha-se muito bem, e, faz um traçado, muito fininho, ou, muito grosso, conforme vocês queiram, adequar. Depois, tenho duas marcas de lápis, que, me, satisfizeram, ao longo do ano 2017, como novidade, foi, a quem disse, berenice, com os seus lápis, neste caso, tenho aqui, o Cubrelex, que é um lápis, de longa duração, com cores, bastante bonitas, e este foi um dos lápis, que eu mais usei, da marca, que durou imenso, e fazem a diferença, entre, um olhar, perfeito, luminoso, bastante bonito, bastante refletido, e eu gostei, gostei imenso, e outra marca, que é bastante cara, mas que eu adorei, devido a sua, as suas cores, serem, mais reduzidas, portanto, tem um número de cores, muito seletivas, mas cores diferentes, e para além, das cores diferentes, tem também, a vantagem, de serem, pró, lápis, à prova d'água, ou de longa duração, por assim dizer, e eu estou a falar, da Marc Jacobs, e esta é a cor, e esta é a cor, fine wine, que é esta cor assim, ele é retrátil, e esta cor é linda, tenho-vos a dizer, que eu usei isto nos olhos, e usei também nos lábios, embora diga que é só de lábio, de olhos, mas eu usei, para fazer panda, que as duas cores, é muito linda esta cor, eu tenho mais um, e não descarto a hipótese, de comprar mais cores, tenho castanho, porque por exemplo, o azul e o verde, são fantásticos, e esta cor, é uma cor maravilhosa, e para além disso, é retrátil, aqui o da, o da quem disse, berenice, não é retrátil, é da Fiar, portanto, é caro, é, mas eu gosto, portanto, vou deixar então, para o último, os batons, porque tenho vários, não consegui, escolher um ou dois, não consegui fazer a seleção, Zoeva, a minha marca de eleição, vocês sabem, e selecionei esta, a Smoky, que é a que eu tenho hoje, esta maquiagem, esta maquiagem foi feita então, com a Smoky, e é aquela que eu recorro, quando, não sei o que é que é de fazer, e então, o que é que ela tem? tem, estas cores, como vocês podem ver, bastante usadas, porque é uma daquelas, eu tenho muitas paletas, como vocês sabem, mas é daquelas cores, que eu, quando não sei o que é que pegar, sei que esta paleta, me dá aquilo que eu preciso, eu trago, esta e esta, hoje, estas duas, e esta, portanto, esta, e esta, e esta, e depois, no canto interno do olho, tenho esta aqui, portanto, a Smoky da Zoeva, são sombras, muito cremosas, elas não são em creme, são em pó, mas, ao trabalhar, se tem uma textura, muito cremosa, muito suave, uma textura, que se trabalha, muito bem, e que, a sua duração, é espetacular, é evidente, que eu uso, sempre, com primer, e uma paleta, que eu queria muito, cheguei até, a comprar, aquela que diziam, que era a dupe, da Too Faced, da Sweet Peaches, mas acabei por, comprar a Sweet Peaches, original, porque, eu gosto imenso, é uma paleta, em tons, pêssego, embora, que os tons pêssegos, sejam mais, pouco claro, e eu adoro, vocês podem ver, que também, bastante usada, face às paletas, que eu tenho, dei-lhe bastante uso, é uma paleta, que, também, recorre, com frequência, porque tem, todas as cores, tem o castanho, tem o laranja, tem os tons, intermédios, para, iluminar, portanto, eu gosto imenso, desta paleta, e até, se, não quiser, usar o iluminador, chega aqui, com o dedo, e face, uma sombra iluminadora, portanto, é muito fácil, trabalhar esta paleta, e, para quem tem várias, é evidente, que, certamente, que terá que fazer, uma seleção, das paletas, que, queira mesmo, comprar, quem tem poucas, digo, terá que fazer, uma seleção, daquelas, que quer comprar, e, certamente, esta será, uma paleta, que poderá ter, na coleção, se gostarem, realmente, de tons, mais, para o péssico, embora, tenha aqui, verdes, roxos, portanto, este verde, para mim, é lindíssimo, lindíssimo, bom meninas, agora, vamos para, batons, olhem, o lápis, da, do Marc Jacobs, e, estou a, e o da Candice Bernice, também, mas, o da Marc Jacobs, é mesmo, 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 assim, aquelas coisas, de, então, vamos lá, batons, novidades, que, para mim, foram, novidades, e que, fiquei surpreendida, pela qualidade, pela durabilidade, pela qualidade, em termos, textura, e, por, não, estragar, o meu lábio, entrastas, tanto, não deixar o meu lábio, seco, e, vou começar, exatamente, por este, que eu tenho, que é da L'Oreal, e foi, o Sleep Paint, Lacquer, e, esta é, cor 102, foi a que, eu, mais usei, porque, realmente, é uma cor, fantástica, ele, não é, matte, como, diz o nome, é Lacquer, é uma textura, cremosa, que faz o lábio, muito bonito, e dura ainda, imenso tempo, apesar de cremoso, depois, ainda, da Shiseido, a cor, a cor, a cor, a cor, é RD607, que são, também, no mesmo, género, o Shlecker, assim, é um vermelho, que faz, que faz um lábio, lindíssimo, portanto, isto tem texturas cremosas, portanto, para mim, foram as novidades, foram, realmente, texturas cremosas, estes dois, preços diferentes, embora, eu tenha comprado, o da Shiseido, em promoção, mas texturas diferentes, texturas idênticas, e, portanto, cremosos, depois, em texturas, mais mate, estou a dar para outra vez, à máquina, texturas mais mate, tenho, os, Shaker, da Lancome, e este, foi o que mais adorei, que é, o 272, que é assim, portanto, eles são assim, vou pôr aqui assim, depois, ele vai secar, a ver, essa cor lindíssima, os, Superstay Matte Ink, da Maybelline, não podia deixar, de, não falar dele, porque, realmente, uma textura, matte, mas, que, não resseca, o lábio, de maneira nenhuma, vou colocar aqui, e as cores, que tem, são, fantásticas, é este, aqui, o aplicador, também é, muito, muito bom, e eu adorei, eu, agora, se vão sair uns novos, eu tenho, quatro ou cinco, mas vão sair uns novos, e, por último, de gama alta, no meu ver, para além destes, da Lancome, que já não são, tão baratos, quanto isso, não é, que já é gama alta, também tenho, Jeffrey Star, já tenho outro, mas, esse, depois, eu mostro-vos, num vídeo, porque só usei uma vez, mas, este, é, um dos batons, de textura líquida, matte, que mais gostei, de usar, porque, não é, textura seca, é uma textura, bastante agradável, que dura, imenso, e, esta, é, a cor, calabazas, que foi, uma das cores, que mais, esgotou, ao longo, da sua edição, e, é, esta, cor, assim, esta, que está, aqui, portanto, estes, são, os cinco, as cinco marcas, que eu, achei, que, durante o ano, de 2017, fizeram, assim, a diferença, em termos, de qualidade, em termos, de textura, em termos, de durabilidade, para mim, portanto, isto, para mim, é evidente. Bom, meninas, foi, dos, dos meus, produtos favoritos, aqueles, que eu, considerei, que achava, que, deveria, falar, sobre eles, novamente, para vocês, durante o ano, 2017, será, feito, um novo, vídeo, com, outros, favoritos, do ano, 2017, mas, este, já vai, longo, e, ficamos, por aqui, espero, que tenham gostado, alguma dúvida, deixem na caixinha de informações, encontramos-nos, no próximo vídeo, um beijo, no vosso coração. Tchau. Tchau. Tchau.